Bombou no São Paulo, galera! Bombou no São Paulo! Vamos tentar entender como uma informação dessa pode bombar em um time de futebol aí. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a você que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque aquele sininho lá em todas, assim você não perde nenhuma notícia do São Paulo. Nós temos uma métrica muito baixa do sininho em todas, então a gente não consegue atingir todas as entregas aos inscritos do canal porque não clicaram em todas. Então você precisa clicar lá em todas, galera! Já deixa aquele likezinho, se não gostar deixa o dislike e fala Antônio, não gostei por isso e isso e a gente tem a obrigação de melhorar pra vocês aí, galera! Ó, o que que tá pegando, galera? A gente não sabe de onde saiu, como saiu, o porquê saiu, de que maneira saiu, mas bombou no São Paulo ontem um post nos WhatsApp da galera, em todos os lugares, de que Davidson seria o novo contratado do São Paulo, que São Paulo teria contratado o Davidson. A diretoria já se pronunciou, é mentira, é uma fake news danada, ninguém sabe quem inventou, ninguém sabe de onde saiu, só sabemos que é uma fake news, Davidson não vem ao São Paulo nesse momento e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, vocês acham, vocês queriam o Davidson no São Paulo? Eu já informo a minha opinião, eu não queria, eu gostei que essa informação não é verdadeira, que Davidson não vem ao São Paulo, o Davidson é um jogador problemático, cabeça fora do lugar, caneleiro, mesmo nível aí de treles, então eu acho que ele não tem lugar no nosso tricolor paulista. Gostaria muito da opinião de vocês, lembrando, quer um salve aqui no canal? É só deixar o teu nome, a tua cidade e o live vai sair bonitinho. Galera, estou passando rapidinho, não quero tomar o seu tempo, só para informar para você que é fake news, hein? Quem fala é Antônio Gomes, para o Papo de São Paulino, um grande abraço, o Senhor é o nosso pastor e nada, nada nos faltará. Amém. Amém.